Música Oi gente, esse vídeo é um vídeo super diferente que eu inventei de fazer E a luz tá meio estranha assim porque eu tô na minha cozinha e tá de noite Então eu não sei como é que vai ficar quando eu olhar no computador como é que vai ficar essa luz bizarra Mas enfim, tô na minha cozinha e o vídeo é o primeiro de espero que vários Que vai ser o Cozinha da K Acho que eu vou manter esse nome que eu achei bem legal, Cozinha da K E, ai, meus gatos tão brigando Se você ver uns... não é brigando, é um brincando meio estranho delas, sabe? Eu tenho duas gatos e as vezes elas se pegam e começam a fazer um pano estranho Enfim, as crianças tão todas dormindo, então agora eu vou fazer um pavê Um pavê que uma amiga minha me ensinou Ela se chama Paula, adoro Paula Paula, pra você, beijo É um pavê fácil, eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vou fazer Eu vou falar pra vocês os ingredientes, primeiro Uma lata de leite condensado Leite, que daí você vai usar duas medidas e meia da lata de leite E daí, três colheres de maisena Dessa daqui Três gemas de ovos Você tem que separar os ovos, né? São três ovos, então separa as três gemas e as três claras Você pode colocar cinco gotas de baunilha, mas é opcional Isso, e daí depois você também vai usar Você vai usar Essas bolachinhas maisena E as claras você vai ter que bater em neve Com um pouquinho de açúcar e creme de leite Então você vai usar creme de leite também É isso, esses são os ingredientes O que você vai usar Se inscreva no canal 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 E aí